Na temporada, o primeiro passo é o Ricardo Dias, ele tá com roupa de policial aqui, tá galera? Vou dar uma pausa aqui, na imagem dele, tá galera? Agora vamos pro próximo. Esses guardas aqui, ó, esses guardas pretos aqui, eles são bastante perigosos, tá galera? Ok galera, dá uma pausa aqui rápida. E o último passo, eles aqui, tá galera? Agora vamos pro próximo. Esse é o Oliver Kling, tá preso, tá na prisão de... Não dá, dá prisão aí. Não dá, não dá, tá na prisão, galera. Aqui galera. É uma prisão de segurança máxima que ele tá preso. Ele foi acusado de ser um roqueiro verde, a gente foi preso na sexta temporada, tá galera? A sexta temporada, ele foi preso. Aqui ó, faz essa imagem aqui que ele foi preso. Galera, o novo arqueiro verde, é o William, tá? E a última luz. Galera, aqui. O Ricardo Dias, assim, na sexta temporada, ele tava assim. Ele mandou o Oliver ser preso, que eu tenho a imagem dele. Ele mandou o Oliver ser preso para... Que ele contou pra todo mundo que ele era o arqueiro verde. Agora, o novo arqueiro verde, é o William. E esse menino aqui.